Quinto andar, o melhor jeito de alugar imóveis. Moda, cultura, beleza, comportamento, dicas, informação, sexo. Elas estão chegando. Eva, na Pan. Hey, bem-vindos meninos e meninas ao Eva. Esse programa feito por mulheres, para homens e mulheres aqui na Jovem Pan. Se você está acompanhando a live do Morning Show, não deixe de se inscrever no nosso canal. Youtube.com.br Eva Jovem Pan. Eu, Paulinha Carvalho, aqui no comando desta bancada do batom na sexta-feira. E a Amanda Bosa está aonde? Já nas redes sociais, prontíssima para pegar a sua participação. Conta para a galera como é que faz para participar desse programinha, Amanda. Eu já estou pronta para cestar, inclusive, Paulinha. Mas antes disso, vamos mandar mensagem usando a hashtag Eva por programa de hoje pelo Twitter. Se você não usa o Twitter, manda lá pelo Instagram. Comenta nas nossas matérias do Facebook. Faz a sua parte para outro local. Toquei e... Nossa, toquei nesse final, foi maravilhoso. Então, hashtag Eva na Pan. E também tem o nosso site, jp.com.br barra Eva, com diversas matérias. Inclusive, a cobertura da São Paulo Fashion Week. Hoje, a gente vai falar de um assunto sério que eu acho que acomete não só mulheres, mas também homens, tá? E você vai poder prestar atenção. E quem sabe você também não está passando por isso, porque eu acho que é um probleminha bastante contemporâneo, que é essa história da síndrome de burnout. A gente vai crescer a conversa aqui na mesa com a presença da jornalista Isabela Camargo. Ela foi diagnosticada com a síndrome de burnout no ano passado. Aí ela tirou uma licença médica, ela trabalhava na Rede Globo, apresentando telejornais e tal. E aí, na volta, ela acabou sendo demitida. Ela foi recolocada profissionalmente no Ministério da Ciência e Tecnologia do governo Jair Bolsonaro no início desse ano. E agora pediu demissão há duas semanas para se submeter a um novo tratamento. Bom dia, Isabela. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todas. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos em frente. E na sexta-feira já é tradicional a presença da nossa psicóloga, fada sensata, cristal, sem defeitos, Pâmela Magalhães. Tudo bom, Pâmela? Felícia estar aqui. Bom dia para todas e todos que estão aqui. Pathy Moraes também na bancada. Dá um relô aí, Pathy. Ah, bom dia. E vamos começar esse papo, tentar entender um pouco do que é essa síndrome. Pâmela, você consegue dar para a gente aí o que é de acordo com a medicina, qual que é a transcrição. E depois a gente vai para a Isabela, que é como ela sente isso, que eu acho que aí as pessoas podem se identificar bastante. Com certeza. A gente já conversou um monte disso lá atrás. Bom, gente, a síndrome de burnout, como diz o nome, síndrome, é um conjunto de sintomas. É muito importante a gente saber. E são sintomas principalmente voltados para o âmbito do trabalho. Então, quem está aí no ambiente profissional, fica atento com as sensações de apatia, fadiga, estresse, irritabilidade. Qualquer coisa que indique um esgotamento. Esse estresse, esse colapso, em que a gente parece que não tem mais vontade de fazer nada. Falta ânimo, produtividade. A gente se irrita com qualquer coisa. E aquilo que deveria ser encarado como algo bom ou importante para nossas vidas, que nos dá algum sentido, parece que não tem mais razão alguma. Ressou para você, Isabela, exatamente isso que você sentiu antes e agora de novo, né? É. Paulinha, na verdade, é muito bom voltar aqui contigo, aqui na Jovem Pan, para falar sobre o assunto. Aliás, acho que é a emissora que está mais dando voz a esse assunto. Fico muito feliz porque vocês estão saindo na frente por um problema muito grave. Eu acabei de conversar com o pessoal do Ministério Público de Campinas, que eles vão começar uma campanha no dia 13 de maio, uma campanha nacional para falar sobre saúde mental, doenças ocupacionais. Tem números aqui, depois eu te passo, eu sei que vocês vão gostar. Mas, por que eu estou dizendo isso? Eles mesmo disseram que nós estamos vivendo uma epidemia de doenças ocupacionais. Palavra hoje do promotor. A gente está formando um exército de trabalhadores doentes. Então, isso que a doutora falou, que a psicóloga falou, é muito importante. Mas a gente tem que saber também dividir o que é um cansaço de final de semana e o que é uma exaustão daquelas sem precedentes. E outra coisa, eu costumo dizer que o burnout não acontece de um dia para o outro. Você vai sentindo, você vai sentindo os sintomas. Só que aí a gente vai fazendo o quê? Toma um remedinho aqui, um remedinho ali, faz de conta que não está acontecendo nada, joga debaixo de tapete, até que acontece uma explosão. No meu caso, foi o apagão, uma desorientação mental. No ar, ao vivo, eu não lembrava a capital do meu estado. Deu um blackout. Blackout, blackout total. Isso está acontecendo cada vez mais. Isso acontece agora? Não. Faz 150 anos que isso está acontecendo. Mas, por que eu digo que vocês estão saindo na frente? Porque os promotores, procuradores, advogados estão com as mesas lotadas de processos para tentar entender. Eu até me aproximei recentemente do advogado Marcelo Valho, que a síndrome de burnout é a responsabilidade do empregador. A gente está falando de economia. Então, é isso que a psicóloga falou, ressoa em mim? Sim. Mas a síndrome de burnout, ela não acomete de um dia para o outro. E pessoas que estão vendo o sentido no que estão fazendo. A síndrome de burnout, agora isso é sério. É como se as outras coisas fossem sérias. É um ponto crucial. Qual é o ponto crucial do burnout? Isso eu não consegui falar em lugar nenhum, vou falar agora pela primeira vez. É quando você não vê sentido naquilo que você está fazendo. Ou seja, tudo aquilo que você está doando, tudo aquilo que você está fazendo, não é o problema trabalhar 12 horas, 15 horas de madrugada. Isso, claro, que faz parte de todo o diagnóstico. Mas quando você percebe que tudo o que você está fazendo, você não vê retorno, nem financeiro, nem emocional, de fora, nem de dentro, pronto. Aí vem o corpo e fala, pera lá que nós vamos parar para reorganizar a bagunça. Ó, você falou desse momento em que, por exemplo, você teve um blackout. Não lembrou da capital do seu estado? Apagão, é. Um apagão da memória. Queria que a Pamela trouxesse aí algumas outras coisas que podem acontecer quando você está passando por isso. Eu acho importante complementar o que a Isabela está trazendo sobre três estágios em que a síndrome do burnout acomete as pessoas. Então, normalmente, a gente passa por uma fase de hiperprodutividade. Existe um perfil para as pessoas, normalmente, desenvolverem essa síndrome e que se encaixa muito pelo momento que a gente vive. Nós nos cobramos, nós somos perfeccionistas, na maioria das vezes, exigentes. Temos uma dificuldade de delegar o trabalho, então a gente quer dar conta, muitas vezes. E essa hiperprodutividade que a gente faz... Que é supervalorizada, né? Tipo, nossa, essa mulher não para, que ótimo! Gente, me reconheço em todos esses aspectos. Então vai, vai prestando atenção se não está acontecendo com o problema. Tem um momento, assim, a gente está num momento do mundo em que tudo parece que está associado em, bom, eu tenho que ser lindo para ser feliz, eu tenho que ser rico para ser feliz, eu tenho que ter celular para ser feliz, eu tenho que fazer isso e aquilo. E essas cobranças, parece que elas vão entrando na gente e tomando conta. Num segundo momento, eu começo a produzir bastante. Eu começo a me sentir cobrado, eu me sinto exigido e aí eu começo a ficar mais irritado, eu começo a ficar hiperestimulado, eu começo a desenvolver sintomas, eu começo a ficar um pouco mais irritável com coisas que antes aconteciam normalmente. E aí o terceiro momento é o colapso mesmo, na hora que vai estourar alguma coisa, que vão aparecer os apagões, que vão aparecer as doenças somatizadas, que vão aparecer outras, por exemplo, como cardiopatias, como enxaquecas crônicas. Cardiovascular, gastrointestinal. Isso, gastritis, enfim. Diga, Amanda Bosa. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante, porque quando a gente fala de síndrome de burnout, a gente sempre está falando sobre como a gente se sente. Mas as pessoas que estão em volta, por exemplo, o meu chefe, meus colegas de trabalho, o local onde eu trabalho, isso influencia também nesse momento da vida? Quando você entra nessa esfera em que você já está adoecendo, como a Isabela falou, às vezes você precisa aparecer uma coisa muito grande, um apagão no ar, por exemplo, ou a doença surge fisicamente, precisa gritar para a gente falar, opa, está alguma coisa acontecendo. Mas no decorrer disso, justamente quando a gente vai ficando mais irritado, a gente vai se isolando um pouco mais, as relações vão padecendo por isso. E parece que a gente vai deixando de dar menos atenção para esses fatores que eu chamo de compensadores e a gente fica mais envolvido com os fatores estressores. Alguém chegou a te dar um toque, Isabela? Tipo, Isabela, você está irritada ou você está trabalhando demais? Eu estou vendo aqui que você está se estressando. Chegou a acontecer alguma coisa? Não, pelo contrário. Existe um momento de negação muito grande, complementando o que a psicóloga está dizendo, porque a gente vive num país com 13 milhões de desempregados. Então vamos lembrar que essa cobrança, essa questão de quero fazer, preciso fazer, preciso dar conta, é também porque existe um assédio moral muito grande por parte das empresas e até dos seus próprios colegas que se você não fizer, vai ter uma fila fazendo. Aliás, uma fila querendo fazer. Então, vivemos num país com 13 milhões de desempregados, tá certo? Ponto. Segundo, você estuda, você se especializa, você quer realizar um bom trabalho. Neste caso que você me perguntou, Paulinha, as pessoas ao meu redor elas não viam por quê? Porque no meu trabalho era impecável, irretocável. Quando eu saía de lá, aí sim, e aí que você conhecia da conta. Ali que você extravasava. Exatamente, mas eu extravasava como? Fazendo um monte de coisa para voltar bem no dia seguinte. Yoga, meditação, pilates, enfim. Mas é muito importante a gente poder falar para mais de 580 mil pessoas, tá? Esse é um número atualizado desde 2012. 582 mil afastamentos por doenças ocupacionais geraram um gasto de 82 bilhões de reais. Então, o que isso significa? A previdência, não adianta falar de reforma da previdência, se a gente não olhar para as doenças ocupacionais e a síndrome de burnout, como se fosse uma coisa muito distante. Mas não. É um caso, é Isabela. É, imagina. Então, uma outra coisa curiosa. Mais de 800 pessoas me procuraram voluntariamente pedindo ajuda, desde que meu caso se tornou público. E eu pedi a exoneração do Ministério de Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque eu preciso falar sobre isso. A minha saúde está boa. Eu tive agora a última crise, que foi a que me impulsionou a pedir a exoneração do Ministério. E aí eu te falo assim... O que aconteceu nessa crise, Isabela? O que aconteceu? Qual é a crise? É quando o seu sistema nervoso entra em colapso. Então, para mim, o que aconteceu? Cabeça pegando fogo, pé frio. Boca seca, corpo transpirando. Taquicardia e falta de ar. Ou seja, são contrapontos que o seu corpo está falando assim... Está tudo errado. Sabe quando a chave cai? Acabou. É isso. Está tudo errado. Aí eu fui ao hospital, lá em Brasília, inclusive. Cabeça explodindo. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo, porque existe a minha falta de diagnóstico. As pessoas não sabem como lidar com o burnout. E aí, naquele caso, eu tive a sorte de estar ao lado de uma amiga, que fui me acalmando. Aí eu peguei o meu próprio remédio de dor de cabeça na bolsa. Então, existe uma série de detalhes para a gente falar sobre burnout, saúde mental, doença ocupacional. Mas o que eu quero agradecer já de antemão da gente estar falando sobre isso é que essas 580 mil pessoas se afastaram, as 800 que me procuraram, é que o que elas estão sentindo não é exclusividade delas. Tem muito mais pessoas sentindo isso, só que por preconceito, né? E por esses 13 milhões de desempregados, as pessoas não falam. Sabe por quê, Paulinha? Existe uma lista negra das empresas. Existe uma lista negra. Porque, assim, primeiro que existe uma fase de negação muito grande para você reconhecer a doença. Segundo, para você conseguir o diagnóstico. Terceiro, é quando você pede afastamento, pronto. Você já está marcado. Essa campanha que eu vou começar com o Ministério Público, no dia 3 de maio, vai falar sobre isso. Porque a doença ocupacional, o síndrome de burnout, é como uma tatuagem. Então, você fica marcado para sempre. Só que a crise que eu tive, ok, tive, tratei, parei, respirei. Vão ter outras, claro, porque burnout não tem cura. É como diabetes. Mas você tem que aprender a lidar com ela. Então, o que fazer? Achar limite num mundo sem limites. Bri, a Adriana e a Chida. Eu queria saber quando você... Porque eu acho que a maioria das pessoas, principalmente, eu vejo muito isso acontecendo no nosso mundo da comunicação, em publicidade, pessoas que, elas quitam o trabalho mesmo. Elas param o que estão fazendo e vão procurar uma outra atividade. Porque nesse ritmo, a gente sabe que é um atropelo e não tem muito parâmetro de noite, prazos. Acho que dentro de corporações mesmo, quem larga o mundo corporativo não volta, não quer voltar. Por que você acha que, de repente, quando você encontra uma atividade que você tenha mais propósito, e que você consiga estar inteiro, as pessoas acabam indo para esse caminho e se isolam desse outro mundo, que é o mundo dos resultados? Primeiro, porque a gente está lidando muito com máquinas e nós estamos achando que somos uma. Nós não somos máquinas. Então, até eu tenho dado muito isso nas palestras, nas empresas. Eu mostro a foto, assim, da tomada antiga e da cama, né? Quem está com saudade dessa tomada? Quem está com saudade dessa tomada pra cama? As pessoas não entendem. Porque a gente está conectado o tempo inteiro, certo? Internet, telefone, pra lá e pra cá. Aí, chega a noite, o que você faz? Você coloca ali na tomada, né? Se achar uma 220, melhor ainda, pra gente que mora aqui no Sudeste, né? Porque aí já carrega mais rápido. Mas a gente subestima o nosso descanso, a nossa recuperação, o sono e tudo mais. Então, essas pessoas que se afastam desses ambientes de muitos resultados, de muita pressão, elas estão fazendo uma tentativa. Eu fiz uma tentativa no Ministério. Eu amei, fiz coisas incríveis lá. Sabe? Tive oportunidades, assim, que nenhuma emissora de TV eu teria. Antártica, Israel, várias coisas. Mas, ok, mas não está mais rolando dessa maneira. Eu preciso procurar uma outra alternativa. Qual é? Eu ainda não sei. E essas terapias holísticas e... Ajudam muito. E eu acho que... A yoga que eu pratico. Você acha que realmente, quando você está dentro de um ambiente de pressão e de cobrança, vivendo uma outra vida, dá pra virar a chavinha, sair dali e falar, não, agora eu tenho meia hora, vou meditar, mindfulness. Mas, existe essa possibilidade dessa vida dupla? Eu não diria vida dupla, porque, assim como o Marcelo Tasso fala, né, você não é mais offline e online. Você é. Você é um ser humano. E aí, repito, como a gente está lidando muito com máquina, você acha que você é uma máquina, mas não é. Então, vamos lá. Respeito. Alto valor. Sabe? Esse auto amor. E essa parada, como você mencionou, de 30 minutos, eu já reduziria. Vou voltar. Eu só saio do Ministério porque eu quero falar sobre burnout. Essa é uma bandeira que eu não posso mais deixar quieta. Estava tudo certo lá. Sabe como eu fazia quando eu tinha as crises? Ia pro banheiro, sabe, xixizinho, respira. A gente não para mais pra respirar, você não para mais pra lá onde eu estou. Você está lá no turbilhão, turbilhão, turbilhão. E parece que parar 30 minutos pra meditar, num dia de 24 horas, parece que você está, ai, está meditando, né, que frescura. Sério. Você dedica quantas horas pro seu trabalho? Quantas horas pra atingir o resultado que todo mundo quer? E pra você? Quanto tempo você dedica? Né, o Miyakoto, o escritor português, ele até diz, a gente precisa de mais tempo. A gente precisa de mais tempo que seja nosso. Aí entra a meditação, entra uma respiração, que seja. Pamela, eu queria saber, claro, a gente está falando aqui de tentar ter momentos aí mais calmos, ou, enfim, de mais contemplação, mais respiração durante o dia. Você falou um pouco de um perfil de pessoa, né? Perfil de pessoa que gosta de produzir muito, tem uma cobrança muito alta. Isso é um perfil. Acho que é um profissional contemporâneo, né, Pamela? a maioria das pessoas que se consideram competentes, elas estão dentro dessa vibe, né? Tem que produzir muito, tem que produzir bem, tem que ser um a mais no mercado. E aí, a gente também falou aqui de perfil de empresas. A Adriana trouxe, por exemplo, tem algumas empresas que tem maior número de pessoas com essa síndrome. Por exemplo, o mercado publicitário, que exige muito, turnos de muitas horas, né? Professores, médicos. Professores, médicos que ficam muito tempo sem dormir, enfermeiros. E essa vontade de sair, isso resolve? Por exemplo, eu sou enfermeira, tenho essa rotina, fico lá 24 horas, é plantão, sem dormir, aí eu quero mudar, vou vender flor. Isso quer dizer que eu vou melhorar a minha qualidade de vida ou o meu perfil exigente vai fazer você a louca do ser às 5 horas da manhã e fazer muita coisa e marcar 90 casamentos e de repente isso vai virar um problema também? Eu penso que não está muito ligado em mudar de lugar, Paula. Eu acho que está ligado em eu perceber o meu limite. Essa história de que o céu é o limite faz com que a gente passe por cima de muito do que a gente aguenta, nós negligenciamos até onde a gente suporta. Por exemplo, a Isabela fala, eu fui ao banheiro muitas vezes para poder respirar. Veja como já está quase que intrínseco na pessoa, que não há muito espaço para fazer isso no ambiente do trabalho mesmo. Não é nem aceito, né? É, eu preciso entender os meus limites, o que me faz bem até onde eu consigo ir, aonde de repente eu estou está me faltando ar, o meu sono não está legal, a minha alimentação também não está balanceada, as minhas relações estão refletindo isso, quais são as minhas fronteiras, quais são as fronteiras do outro. Então, conforme eu começo a me equilibrar, começo a me tratar com mais respeito, com mais carinho, a minha produtividade talvez vá responder com qualidade aquilo que eu esteja fazendo, porque senão eu estou na quantidade, mas não na qualidade. Um aspecto importante do burnout, para quem esteja escutando, é que chega um momento em que a pessoa, ela quer continuar na mesma toada que ela vinha, mas a resposta não vem, porque ela começa a paralisar, ela começa a esquecer a informação, ela começa a... Se automedicar. Se automedicar, e aí não tem energia, aí não consegue fazer, começa a se culpar um aspecto muito importante. Eu tenho culpa, eu poderia estar melhor, a época eu não fiz isso, a época eu não fiz aquilo. E a conscientização, eu perceber o quanto antes, qualquer um desses sintomas é muito importante. Não adianta só colocar a ioga no meio, lá eu estou fazendo melhor, porque senão já passa a ser uma obrigação. Aí se eu não for na mioga, não é bem assim, né? Só aumenta a lista. É eu respeitar o meu tempo, eu respeitar o meu ritmo. Eu acho também que tem um ponto, talvez, que a gente não toca muito quando a gente fala sobre essa síndrome, que é o quanto as empresas colaboram para que a gente adoeça, cada dia a mais, né? Então, às vezes, você chega e fala, olha, eu não estou bem hoje, eu preciso de uma horinha aqui para dar uma respirada, isso é super mal visto, assim, você não pode fazer isso. Imagina, você vai deixar uma hora do seu trabalho para dar uma respiradinha lá embaixo. Você não pode nem almoçar. Eu vi recentemente uma empresa, acho que foi a Johnson & Johnson, que está estudando uma semana com menos dias laborais, né? Você já vê vários movimentos também propondo esse pensar. Recentemente, eu soube, ah, tanto o Google quanto o Instagram, por exemplo, o pessoal que trabalha lá, se está fora do horário de trabalho, ele já tem que preencher, tipo, lá um formulário, tipo, olha, você já está há tantas horas conectado, ou isso está fora do seu horário de trabalho. Volto a dizer, a gente está vendo um novo momento no nosso trabalho, na nossa sociedade, por conta de todas as tecnologias que estão nos ajudando de alguma maneira. Mas elas têm que nos ajudar. Não existe ainda uma tomada para a gente ligar aqui no cérebro. A gente está falando de neurônios. Mas você já vê um movimento das empresas buscando este caminho do meio. Quando você fala, ah, as empresas colaboram, eu vou dizer uma coisa, as empresas não são elas as culpadas. Elas estão seguindo uma evolução industrial, que a gente já falou disso milhares de vezes. A empresa tem um papel fundamental no nível de burnout, mas se o profissional também não encontrar o seu limite ou não colocar o seu limite de alguma maneira, ah, mas se eu não for bem atendida ou se não entenderem, ok, vamos fazer um teste, mas ficar nessa negação por medo da retaliação, isso vai acontecer. Você vai ser retaliado por alguma maneira, por alguém que vai achar que é mimimi, que é uma conversa afiada, porque aí também não se aprofunda e não sabe que isso, aqui os números. Tem um link que eu quero fazer que a gente não pode deixar de falar sobre as ferramentas, as redes sociais, né, então, por exemplo, nós estávamos aqui, a gente já estava fazendo uma live, alguma coisa, então, nós estamos também trabalhando muito além dos horários, os padrões, o normal, então, a cobrança também acontece. Ah, você não postou, Paulinha? Como você não postou que você estava aqui? Ah, mas você estava no fim de semana, nas férias e você não escreveu nada, cadê? Você tem que gerar conteúdo. O tempo inteiro. E isso fica tanto de fora quanto de dentro. Então, eu acho tão importante essa mobilização de conscientização que nós estamos fazendo também para que cada um comece a entender e se permitir agora eu vou desligar um pouquinho para eu conseguir ligar alguma coisa aqui dentro e tudo bem. Talvez haja uma retaliação, talvez alguém comente. Está todo mundo viciado na tecnologia, ninguém larga. Uma corrida maluca. Ninguém larga o celular de ninguém. Olha a Adriana falando que está aqui com o celular a outra responsabilidade. A outra responsabilidade. Hoje em dia, se eu fico muito na internet, eu fico muito enjoada e muito tonta. É você perceber que aquilo que o seu corpo está dizendo não é à toa. Então, se eu estou sentindo enjoo, porque eu estou fazendo uma coisa há muito tempo, será que isso não quer dizer nada, gente? Então, a gente é muito negligente com o nosso corpo. Eu só complementaria que nessa campanha de conscientização, inclusive que eu tenho feito nas empresas, não sou inimiga das empresas, pelo contrário. A gente precisa conversar com a RH e dizer assim, olha, o que está acontecendo aqui? Tem alguém que está se afastando muito tempo? O que está acontecendo? Porque às vezes é uma mudança pequena e a pessoa já volta a produzir, já volta a ter saúde. entende? São pequenas mudanças, mas a gente não pode jogar mais isso debaixo da frente. Outro ponto, para quem está escutando aqui, Isabela, se você se identifica com isso, eu acho legal colocar. Tem sintomas de compulsão associados na síndrome de burnout. Então, álcool, drogas, por exemplo, comprar demais, sexo demais, tudo excessivo, dormir de menos, extremos polarizados. Acho que eu já vou pegar umas indicações aqui com a Isabela. muito importantes de que nós estamos buscando alguns fatores compensadores que acabam não fazendo bem e são nocivos, justamente porque está faltando isso. Esse momento de prazer, então, acaba sendo tudo enviesado, né? Volta do torto. Mas pode ir para um quadro de depressão, por exemplo? Você começa ali na síndrome de burnout e daí você vai evoluindo, retrocedendo? É o contrário? Pode falar. Eu acho importante porque eu vi várias pessoas, quando eu fui falar desse assunto, eu pesquisei alguns colegas e há uma pergunta assim, qual a diferença de burnout com depressão? Como eu falei, a síndrome de burnout, gente... Gente, trabalho já é a primeira coisa, né? Isso. A síndrome de burnout é a síndrome que é chamada neste ambiente de trabalho, tá? A depressão, ela é uma comorbidade associada. Então, quando você também, além de, tá? Além de vários, a depressão. Então, você vai ter aspectos de baixa produtividade, baixa libido, questões de apatia, apetite, irritabilidade, que são características da depressão e estão também dentro da síndrome de burnout. Gente, eu acho que tem muitas dúvidas a respeito disso. A gente tentou trazer um pequeno panorama. É engraçado porque ontem uma amiga me ligou que ela passou mal no trabalho e ela acabou indo para o atendimento médico e ela foi diagnosticada com síndrome de burnout. Olha a coincidência. Eu falei, assiste o programa amanhã que vai ser sobre isso. Mas que bom que foi diagnosticada com a síndrome, né? É. A extramédica que buscou. Nossa, muito legal. Então, eu espero que vocês aí que se identificaram com isso busquem ajuda, que as empresas também se conscientizem de que o balanço positivo só vai ser positivo quando todo mundo estiver bem. Não adianta querer desgastar esse ou aquele que, enfim, não vai dar certo no final. Contem se Pamela no Instagram sempre com mensagens maravilhosas. Isabela também. Passem suas redes. Eu vou deixar aqui os meus contatos no Instagram arroba psspamela psspamela e no meu site pamelamagalhães.com.br Obrigada. Adorei a conversa com todas vocês. Bom, Isabela Camargo Real e Real de Realidade não é de Real de Realismo. Isabela Camargo Real e também tem o e-mail Paulinha tratando o burnout arroba gmail.com é um canal que eu abri onde eu recebo então esses pedidos de ajuda e vou fazer agora daqui por diante essa é minha bandeira. Queria agradecer a companhia de todos vocês durante toda essa semana de Eva foi muito especial vários assuntos importantes não? Não terminou? Calma faltam dois minutos veja como eu estou com o burnout já sabe dois programas a pessoa fica meio louca acelerada então dá tempo das rapidinhas gente rapidinhas 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 Eva na Pan Amanda me diga o que disse Sarah Winter dessa vez dessa vez a ex-feminista que eu não sei nem se isso existe mas tudo bem Sarah Winter ela anunciou que oficialmente a sua nomeação como coordenadora nacional de políticas à maternidade o convite foi feito pela ministra Damares e ela escreveu no Twitter que a sua luta é por um país sem aborto sem violência obstétrica com mais dignidade conforto e segurança para gestante e os bebês ela também disse que vai propor discussões sobre educação efetiva afetiva perdão no lugar da educação sexual ela também garantiu que mesmo a pasta sendo formada por várias mulheres conservadores as políticas públicas vão separar todas as mulheres mas voltou a falar sobre submissão no casamento e disse que os homens tem que nos amar nós mulheres acima de tudo fica aí o recadinho de Sarah vamos acompanhar Sarah se for para todas as mulheres que seja ótimo torcemos todas por isso não é verdade gostaria de convidar vocês para jp.com.br barra Eva ali acompanhando a São Paulo Fashion Week tem uma matéria muito legal a respeito da moda do não gênero é isso? é a tendência agora a moda não ter a moda é ser sem gênero então assim o público escolhe o que ele quer usar e a moda não direciona se é para o público feminino ou masculino bom vai lá para entender tudo isso jp.com.br barra Eva inscreva-se nesse canal youtube.com barra Eva Jovem Pan agora sim respirando um bom final de semana todo mundo relaxa fica mara faz yoga meditação mas se tiver com uma coisa mais séria vai procurar ajuda que é importante até segunda aqui no Eva tchau meninas tchau beijo Eva na Pan tchau 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 tchau